Epá! Eu ando a pôr-senuso. Ai, não sei. Acho que está na hora de acordar. Oh, malta. Eu passo a explicar o que é que está a acontecer. Em primeiro lugar nem estou a ver a minha cara. Eu hoje decidi mostrar-vos o meu dia de hoje porque nem sempre estamos em altas. O meu fim de semana de facto foi incrível. Tive uma noite espetacular. Fartei-me de dançar. Fui para o Algarve, estive com os meus amigos. Dancei imenso. A pessoa até bebe um copinho a mais. No dia a seguir vem a vontade de comer só aquelas gordices boas. E a pessoa come porque também faz parte da vida. Agora é assim. O dia seguinte é terrível. E assim termina a meia-noite. Festa dos anos 90. São estas horas. Mas também é preciso, não é? Agora vou dormir, vou tomar um pequeno almoço. A pessoa está pesada. A pessoa tem a retenção de líquidos. A pessoa tem de equilibrar. Porque se o fim de semana foi 80, hoje vai ter que ser o 8. De maneira que eu quero mostrar-vos que todos passamos por isto. E isto é que é complicado. Não é estar sempre bem. Sentir o corpo levezinho. Sentir que é só saúde neste corpo. Para isso acontecer, nos dias em que vais e faz um resbalanço total. No dia seguinte tens de equilibrar e é isso que eu vou fazer hoje. E portanto eu vou mostrar-vos o que é que eu costumo fazer. O que é que eu costumo fazer? Portanto são 8 da manhã. Para já vou mostrar-vos o meu pequeno almoço. E a seguir vou treinar. Vamos a isso. Ai meu deus. Ainda por cima a Andreia. Foi de férias. A minha casa está em Pantanas. Olhem só a minha casa. O caos. O caos. O caos. O caos. Eu não tenho nada em casa para comer. Esse é o desafio. Mas eu decidi. Não. Eu vou mostrar esta malta como é que tem de ser. Deixa-me lá ver como é que está o tempo. Olha. Para qual se está a uma temperatura que está? Papá. Não me deixes. Estou de conta que eu não estava disposta. Mas eu sei colar. Para já. Para já se está a uma temperatura. A minha casa está em Pantanas. Porque eu vim de fim de semana. E a Andreia não está cá porque foi de férias. Olha. Ainda não desfiz a mala. Ok. Ainda não desfiz a mala. Eu ouvei ter a casa assim. Depois. O meu cajão não está em casa. Porque eu não estive cá o fim de semana. Não fico em casa de João. E outra coisa. Que não agona nada a meu favor. Veja o meu frigorífico. Eu não tenho nada em casa pessoal. Eu não tenho nada. Olha. O que é que tem aqui? Eu tenho um bocado de mamão. Tenho tapioca. Mas eu não vou comer tapioca porque eu não tenho fome para comer tapioca. Olha. Tenho um bocadinho de frango desfiado. Tenho grão. Não vou comer grão. Chocolate 99% de cacau. Vá lá para tomar daqui a nada o café. Tenho aqui um bocadinho de tofu. Tenho queijo. Tenho legumes. Que bem. Tenho um bocadinho de vidro de arroz. Obvos. Um bocadinho de iogurte. Bem. Como vim. Olhem o deserto que vai para aqui. O que é que eu faço de manhã quando acordo? Sempre comprimidos de spirulina. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Por acaso não custa nada. É ótimo. Tome os comprimidos 10 minutos antes das refeições com bastante água. Não sei se vocês conseguem ver mas é o que diz. Ninguém larga a spirulina. Porquê? Porque é desintoxicante. E porque dá-lhe 132% de proteína. E depois disso tomo sempre um probióticozinho. Uns probióticos. Vamos a isso. Probiótico. Comprimento de spirulina. E agora vou-me vestir. E vou tomar o quê? Não tenho fome. Porquê? Estou cheia de reservas de glucogênio em alta no fim de semana. E é nestas alturas que eu tenho de escutar o meu corpo. Se eu não tenho muita fome. Tenho muita energia aqui dentro. Não preciso ficar a dar mais. Olha. Ainda tenho aqui uma banana. Perdida. Vai ser ela a minha salvação. Já vos mostro tudo aqui. Ai meu Deus. Ora. Eu hoje vou correr 12 km a ritmo progressivo. Quero uns ténis levezinhos que me deem alguma velocidade. É um dilema. Olha. Eu acho que... O que é que fica bem aqui? Hum. Eu adoro os meus dinner flight. Portanto. E adoro estes que aqui estão. Olha. Ó malta. Eu estou a mostrar-vos isto. Eu nem quero acreditar. É que eu tenho a casa toda desarrumada. A Andreia vem hoje. Com graça de Deus. Olha. Olha. Opa. A sério. Estou a ver. A pessoa não está sempre equilibrada e organizada. Olha. Vou colocar as minhas palmilhas. Hã? Sempre palmilhas nos meus ténis. Palmilhas personalizadas. E eu adoro estas. Portanto. Estas têm que dar para tudo. Eu estou-me a sentir tão mal hoje. Eu não sei como é que vou correr hoje. Eu estou tão pesada. Entretanto. Já passou mais ou menos 15 minutos. Não é? A pessoa foi-se vestir. Eu não tenho fome. Mas tenho que comer. Porque vou correr 12 quilómetros. E a seguir ainda vou ao e-fit. Nestes dias que eu não tenho que apetite. Vai embatido. Vou mostrar-vos o meu saco. O que é que eu tenho aqui. Depois de correr os 12 quilómetros. Eu ainda vou ao e-fit. É pá. Hoje tem que ser malta. A minha garrafinha do litro e meio. Porque hoje vou precisar de muita hidratação. Pelo menos. Uma garrafa do litro e meio. E coloquei aqui. Um drenante. Que foi a Yara. Que me aconselhou. Portanto. Eu normalmente. Eu tomo 3 a 4 drenantes por ano. Porque eu tenho muita retenção de líquidos. Então coloco sempre. Numa garrafinha do litro e meio. Portanto. Hoje impõe-se. Tenho sempre aqui a minha proteína vegan. Para tomar a seguir ao treino. E. Como é óbvio. Que eu já vos. Já vos disse isto de vezes sem contas. Tome sempre uma barra proteica. E eu. Pá. Eu adoro esta. Há 3. Desta marca. A minha preferida. Para além da x-pirulina. É a de chocolate. E a de macaberry. E agora. Tenho aqui. Uma saco do ginásio. Com tudo feito. Roupinha. Tomar banhoca. Não é fit. Está feito. Está feito. A malta. A sério. Olha isto. Epa. A sério. Por favor. Volta a Andreia. Bora lá fazer uma batidozinha. Uma banana bem madura. E água. 4 colheres de sopa de aveia. E bebida de arroz. 250. Está ótimo. E uma colher de linhaça. Bebida de arroz, aveia, linhaça, banana. Está tudo dito. Pá. Não é a mão direita. É a mão esquerda. Mas vai ser penalti. Este batido. É só incrível. Obrigadinho, Ziara. Foi ela que me deu esta receita. A sério. E eu gosto deste batido. porque bebo este copo inteiro. Fico completamente saciada. E depois não sinto que o batido anda aqui a boiar. Não. Fica. Entra no estômago. Sinto-me bem para correr. E não me causa nenhuma desarrange intestinal. O que é ótimo. Sério. Eu adoro comer. Malta. O João e o caju já estão à minha espera. Vou levar o meu chocolate. Tenho sempre um quadradinho. E um cafezinho. Eu vou levar o caju. Eu já não vejo o caju desde sexta-feira. Ai, 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 ai. O meu caju. O meu caju. O meu caju. Oh, Grant. Ai, ai, meu Deus. Ai, que é tão cheiroso. Oh, my baby! Oh, meu Deus! Oh, meu baby! I love you! Olha, estás tão cheiroso ao João! What's up? My baby! Olha! Que saudades, malta! A sério! Deixa eu ver se a Linda corre comigo! Sempre! Nunca falha! Cafezinho! E depois o belo do chocolatinho! Mas olha! 99%! Não é João? Uma delícia! Bom pessoal! Até já! Ele está ótimo! E eu estou na depressão! Olha! Sempre protetor suar! Eu gosto de ler que é o Fusion Gel! E cheira muito bem! O que me dá lento para correr! E depois é assim, meninas! Este é mesmo só para o cabelo! Eu meto aqui para sentir toda uma hidratação! Para sentir um grande cheirinho! Que é para correr e não... E não ir abaixo! Deixa-me só dizer outra coisa! Olhem este tornozinho! Eu estou inchadíssima! Eu sinto que engordei 10 quilos! Na festa lá do Rio Ventes! Ora muito bem João! Tem que ser não é? Tanto é isso! Doze quilómetros! A ritmo progressivo! Começo a 4.45! Depois vou para 4.30! Termino a 4.20! Pau! Parece fácil! E fazer isto? Não sei se vai dar! É ali olha! Olha aquelas horas que não ia ter! Malta! Vou para o livro! Ok? Já falamos! Malta! É sim! Eu estou tão mal! E sabem? O lixado! Perdoem-me a expressão! Não é fazer 11 quilómetros! É o João dizer assim! Agora temos 6 quilómetros a 4.30! Consegues manter! E é assim! Naquele momento! Vocês não pensem que eu tipo sou a super suma! Porque eu também tenho vontade de desistir! Mas ela está muito mal! Só que faz 12 quilómetros a 4.37! Isto não devia de ser dito! Olha! O que vale é que o João! Eu não tinha nada em casa! O que vale é ter amigos do bem! Trouxe-me uma banana! Agora é o shake! Deixa-me abanar! É assim! É assim! Viram como eu acordei? Lembram-se? Mal disposta! Já estou bem! E agora é assim! Vou para o E-Fit! Ele vai-me pôr o fato de eletroestimulação! E aquilo vai ser ótimo para a retenção de líquidos! Porque o meu problema é este! É este colchão! Olha! Agora o que é que eu vou tomar? Pessoal! Vou beber um bocadinho do shake do João! Que é a nossa proteína vegan! Porque eu nem sei de escoate! Exatamente! Vou comer uma banana! Já estou a ficar sem bateria na GoPro! Tenho que ir carregar! O dia ainda mal começou! Ainda tenho muito para vos mostrar! Vou beber água, hidratar! Porque este corpo está a sofrer do secão! Desde a noite de sábado! Quando eu me lembro! Feijão! Eu não vou para o E-Fit sem comer esta proteína! Porque esta barra de x-spirulina! Olhem aqui! Quantas gramas é que isto tem de proteína? 15! 15 gramas de proteína! Não sei se conseguem ver a xia ali! É para ali! Aqui em Lisboa há muitos turistas! E nós normalmente o que fazemos é dividirmos metade! Fico sem banho! É isto que interessa! Vem! Vem! E aí na barra! 11 horas! Agora sim vou para o E-Fit! Olá, pessoal! Ô Luís, é assim, tendo em conta que correi 12km a ritmo possível, estou no meu dia de detox, o que é que a gente vai fazer hoje? Reforço? Como assim? Vou fazer core, perna, não, perna pouco, membros superiores, meninas. Hoje vou treinar braço porquê? Para nunca servir, para vocês, ou a ver aquela regueifa que se acumulou assim a cair, eu tenho uma paranoia com isso, eu odeio ter isso, eu não tenho por acaso, mas eu faço exercícios para não ter essa regueifa, já me basta o dia das fogaças em Santa Maria da Feira, que é tipo regueifa. Ai, também convém pôr aqui uma eletrozinha, que é por causa do braço do Adeus, estou-me a ver o braço do Adeus, quando alguém, tipo, vocês estão a despedir de alguém, babana. Tipo gelatina? Ai, eu não, eu também tenho paranoia, é, são as reguei, fazia gelatina, não vai dar. Vais pôr a minha playlist? Exato, aqui no F, então, a playlist que é peda disso da Isabel Silva, que está no meu blog também, está aqui numa alínea qualquer, tenho que procurar. Então vamos a isso, malta, vou treinar, e a seguir ao treino, já vou o que é que vou comer. Ah, na melhor, ah. Vou tomar banho, pessoal, aqui no E-Fit, e logo a seguir ao treino, vou comer uma bananinha. Por acaso, assim, antes de começar o E-Fit, dei duas trincas nesta banana, a aguinha ali, bem hidratada. Vamos lá ver o que é que eu vou almoçar, porque como viram, eu não tenho nada em casa, mas eu vou inventar alguma coisa. Portanto, o que é que eu preciso? Eu vou precisar de proteína, de muita verdura e de alguma fruta. Portanto, vamos lá ver o que é que eu tenho lá em casa. Eu vou desencantar alguma coisa. Então é assim, como eu não tenho que ter tirado contas, porque aqui é nada bom sítio, que eu vos quero mostrar. E como não há nada neste frigorífico, eu tenho sempre aqui o bel do truque, que é a minha querida hínio, nunca me deixa ficar mal. Vou usar aqui este sumo de hínio. Na realidade, se vocês quiserem, podem usar frutas e legumes e fazerem um suminho. Mas como eu não tenho grande fruta cá em casa, tenho sempre esta alternativa espetacular da minha querida hínio. Também preciso de uma boa dose de proteína. Vou fazer este sumo e depois vou pôr uma colher do meu despertar de bunda, que é o meu despertar de bunda e chuvari, que tem proteína matinal, com chufa moída, proteína de arroz, alfarroba e banana em pó. Daqui a duas ou três horas, quando vier a fome, aí sim como uma boa dose de hidratos. Aqui está, uma colher. 200 ml de chá. Eu adoro este momento. Parece pouco, mas não é. Ok, tenho tudo aquilo que eu preciso. Vitaminas, das boas, proteína. Vou beber tudo. Saí de casa, vocês vêm comigo e vou mostrar-vos por onde é que eu vou. Isto é que faz toda a diferença. Vem cagar-me. Chegamos, pessoal. E chegamos aonde? Saber comer é saber viver. Coma melhor e vive a melhor. Doutora. Doutora. Alguma vez na vida eu a chamo-me doutora, mas acho ótimo. Yara Rodrigues. Estão a ver, malta? Não é Yara que me vai fazer o tratamento. É esta jeitosa. Esta morena. Ela vai-me pôr a arder. Eu já vos conto tudo. Diz olá ali às pessoas. Então é assim, pessoal. Eu estou a partilhar um momento. que eu podia não partilhar, mas é assim, nós somos todas iguais, meninas. E o meu tratamento chama-se manta térmica, que vai durar uma hora. E serve para quê? Diz só, Cláudia. Tu vais saber dizer. Para a retenção hídrica e para a gordura localizada. Perceberam? Retenção. Gordura. É tudo o que eu tenho neste momento. E vocês vão dizer. Ai não, Belinha, estás tão bem. Está bem. Mas é assim, cada um sabe que sim. E eu depois do fim de semana que tive, o que é que eu sinto? Estes tornozelos estão super inchados. Estou cheia de barriga. Portanto, há que equilibrar. Todas nós pensamos nisto, só que ninguém tem coragem de dizer. Ah, mas eu tenho. Ai, olha, o que vale, eu vou-me deitar agora aqui. Eu vou-me pôr nua completamente. Porém, tenho esta touca super sensolona. E vou meter esta cueca, que é só incrível. Olhem esta cuequinha. Isto vai fazer furor. Furor, furor. Portanto, eu vou pôr esta cueca. E depois a Cláudia vai meter este creme no meu corpo. Depois de colocar este creme no meu corpo, o que é que a Cláudia vai fazer? Vai-me pôr a manta, que está de temperatura a 60 graus. Depois daqueles 30 minutos, eu vou ali para o bucho, tiro tudo e depois seco-me com isto. Não é? Mas isto é uma toalha normal. E depois a Cláudia vai-me fazer uma massagem com este creme. Que é para quê este creme? Gordura localizada. Vai à vida. Mas ela também só vai à vida? Só se estiverem este cuidado que a pessoa tem. Treinar, beber, hidratar. Ter cuidado com o que se come. Bom, vamos passo a passo. Para já é isto. Agora vou pôr a cueca super sensolona neste corpaz cheio de retenção de líquidos. Sim, bem. Ai, é que eu estou super durida de um treino que eu fiz aí de sério há uns tempos atrás. Eu por vezes penso, é sério que eu estou a mostrar isto às pessoas, mas eu acho que vocês têm que saber que é o que é. Olha aí, é o atapar. Atapar-me toda. Cláudia, podes só, tipo, coçar o meu nariz. Isso. Mais para cima. E agora do outro lado. Reparem, isso. Está bom. Pessoal, agora é assim. Eu vou ali tomar o bendedor de estrago fria. Olhem ali os meus pezinhos. Estou toda a suar, estou a transpirar de todo lado. Meninas, este é o segredo. Vou tomar uma banhoca e já falamos. Ai. Olha, então é assim. Agora vou-me secar e depois vou-me botar ali para a segunda parte da clave. Ou se vocês queriam ver, a vista não é para quem eu quero. É para quem eu quero que veja. E é esta vista que eu estou a vislumbrar neste momento, aqui no consultório da Yara. Caju, é tão bom chegar a casa e começar a ver a minha casinha arrumada. É que hoje a Andreia já veio de férias. Ela ama-la. A minha Andreia está a tomar conta de mim, eu adoro-a. Sabes disso, não sabes, Andreia? Sim. Sim. Enquanto eu fui às mantas, olhem só o que é que chegou a casa. Uau, terças-feiras santas, bio-vivos, aqui estão eles. Eu não sinto necessidade de ingerir hidratos de carbono, tal não foi fim de semana. Porque eu consumi demais do que aquilo que gastei. Portanto, eu acho que o segredo também é escutar o corpo. E ele não me está a pedir. De qualquer das formas, a frutinha que eu comi, a banana, aquele sumo da hínio que eu também tomei, também tem fruta, também tem hidratos. A própria proteína vegan também tem hidratos. De maneira que eu vou fazer uma salada com aquilo que tenho, porque eu também ainda não fui às compras. Então, o que é que vai ser o meu jantar? Vou aproveitar que chegaram os bio-vivos, bio-vivos de ervilha, bio-vivos de girassol. Conservas, é sim, eu tenho sempre conservas em casa. Porque é aquele truque, quando não há nada para comer, como sempre uma conserva. E esta é de cavala, que eu amo. Cenourinhas da Quinta do Arneiro. E depois o que é que eu faço? Agarro numa tosta e tipo, esmigalho e vou espalhar na salada. Pronto, para ter algo crocante. Estou a cozer ovos, porque a minha ceia vai ser um ovo cozido. O meu lanche vai ser, aí sim, tenho aqui um bocadinho de hidrato de aveia. A minha cookie cat preferida. Eu não aguento. E vocês perguntam, mas não tens fome? Não, gentes, porque este é o araíte e nadeio que eu como num dia. Quando andas a chafurdar no fim de semana. Portanto, o meu corpo não me está a pedir mais. Bora. Cenourinha. E eu, gomagem, também. Exato, limão. Dá aqui uma mexidinha limão e pimenta preta. Estão a ver? Cavalo em tomate. Era a conserva que eu tinha aqui. Agarrei numa tosta de arroz, triturei aqui, porque eu gosto sempre de sentir a crocância. E os bio-vivos. Epá, mas... Falta aqui qualquer coisa. Ainda vou pôr, às vezes coloco uma colher de sobremesa de gengibre em pó. Espalhar aqui. Vá. Só um bocadinho de nozes, que eu adoro. Para dar ali mais uma crocância. E pronto, pessoal. Está feita a minha marmita. Antes de passear o cajo antes de ir de casa, para ir para a TV. Eu estava aqui a dizer que ia comer aquela coquiquete, mas afinal apetece-me antes esta. De coco, cheia de limão. É ótima. E porquê? Porque como tem um bocadinho de aveia, alimenta. E agora é o meu momento. Vejam só o aspecto dela. Estão a ver? Uma é suficiente. Ela é super consistente. Vamos a isso. Oh, malta. Eu devia estar bêbada quando disse que uma bolacha de aveia cookie cat era o suficiente. Convém sempre ter na marmita algo que vocês sabem que não vão comer, que não está programado, porém pode vir a vontade de ratar. E eu tenho aqui este queijo. Queijinho magro, babybel, que eu amo tanto. Hum, sinto-me incrível. Só vou estar a comer este queijinho. E vou eu com a minha marmita. Yellow, my love. Bem, vou preparar as cenas. Como vê, não está aqui quase ninguém. Eu e a Lígia, está tudo férias. Malta, sabem o que é que eu faço? Olha, nem azeite vou pôr. Vou pôr só um bocadinho de vinagre. Sabe o que é que eu estou a fazer, Lígia? Eu hoje te vou mostrar às pessoas o que é que eu costumo comer nos dias em que têm que andar em detox. Porquê? Por fim de semana? Já te contei. Estou para a loucura. Bebi, comi. Lá vou o caminho da make-up. Estou me senti cansada. Pudeira. A pessoa corre 15 quilômetros. Vai ao E-FIT. Faz a massagem. Passei ao cajuca. A fala. Faz a marmita. Estive a trabalhar até agora. Meninas, antes de entrar para a make-up, convém dizer o seguinte. Acabei de comer a salada. Quero ratar qualquer coisa. O que é que fazes? Chazinho de frutos vermelhos. Mete duas pastilhas à boca e masca até passar à vontade. E é isto. Epá, epá, é assim. Eu não queria ratar esta tosta. Lá. Não tenho fome. É só vontade de ratar. Porque é o meu mal. Até parece que estou super bem. Super purificada, mas não estou. Ainda tenho o vinho do Porto dentro de mim. Aquilo que eu como num dia, quando andas a chafurdar no fim de semana. Portanto, vem no seguimento. Estão todos a perguntar. Então, essa ressaca, como é que está? Ok, agora estás mais nítido. Vou beber um chazinho. Tenho ali ainda um ovo cozido para mandar abaixo. Pá, eu estou em detox, malta. Bem, malta, vou apresentar o programa. Vou beber o meu chazinho. Como vocês vêm, está aqui. E, pô, e se não me vier a larica, o ovo cozido também não vou comer. Já falamos quando eu chegar a casa. Ai, olha, está na hora. Foi um dia longo. Como viram, enfardei a Bela da Toste antes de ir para a cama. E, na realidade, também não tenho fome para mais. Se pensam que eu já estou completamente desintoxicada, desenganem-se. Porque, com 31 anos, o que eu sinto é que agora a recuperação demora muito mais tempo. Eu ponderei seriamente não fazer este vídeo hoje, porque, para além de ter acordado super cedo, de estar super pesada das pernas, sem vontade nenhuma de fazer o que quer que seja, A Andreia, que é empregada de limpeza cá de casa, que eu amo de coração, foi de férias. Portanto, a minha casa estava em Pantanas. Tinha vindo de viagem, portanto, tudo espalhado de um lado para o outro. Não tinha o meu caju, que estava cheio de saudades dele. Eu, na realidade, acordei um bocado deprimida. E, depois, não tinha nada em casa. Não tinha o frigorífico atestado, nada, porque tinha ido de fim de semana para o algarve. Eu pensei, não vou fazer o vídeo. Mas, depois, pus-me a refletir e dá-se o caso. Quantos de vós, muitas vezes, também não desiste de começar um plano ou de fazer um detox, porque abre o frigorífico e não tem nada de jeito, ou porque se anda as pernas inchadas, ou porque... Whatever o que seja. Às vezes, arranjamos um pretexto para não começarmos. E eu disse, não vou fazer. Mas, depois, pensei, não vou porque... Realmente, eu podia ter o frigorífico atestado, podia ter ido hoje às compras e começava o meu vídeo amanhã de manhã. Mas, depois, também não ia ter piada. Também é bom nós tentarmos desenrascar qualquer coisa com aquilo que temos no frigorífico. E, como podem ver, eu não tinha nada no meu frigorífico. Desenrasquei qualquer coisa e deu perfeitamente. Claro, tinha os mínimos olímpicos, não é? E vocês devem pensar, mas porquê é que te submetes a isso? Porque eu sei o que é ter o corpo profundamente feliz. E eu só me sinto bem, limpinha, desta alma. Não é que eu já não esteja. Mas, às vezes, é preciso fazermos um equilíbrio. E se no fim de semana foi o 80, agora, hoje e amanhã tem que ser o 8 para depois atingir a tranquilidade. Malta! Gosto de vocês. Daqui até à lua. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti